Mãe, mãe, sabe contar? Mas eu sei! Vamos fazer uma contagem aqui Tifu, 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 quanto o tifu deu? Eu sei lá, caralho Mas é vergonha Rep steady, fazer perguntas bestas Botar contagem pra mim, eu tô esvarrendo Né, sem bestas, não Vai pra lá, caralho Que é vergonha Que é vergonha